Olá pessoal, sejam bem-vindas ao meu canal mais uma vez e desculpem, eu sei, eu não tenho vindo aqui, I know, I know, desculpem se realmente não tenho passado muito pelo YouTube, coisa que eu adoro o YouTube, mas agora no inverno eu de certeza que vou estar muito mais ativa no YouTube e principalmente a comentar e a responder a toda a gente e a dar o feedback em todas as minhas, nas minhas seguidoras que também têm canais de YouTube. E que a gente deve ser assim. Ok, eu hoje estou aqui, hoje vou fazer um vídeo dedicado a uma seguidora muito querida que ela por acaso pediu-me, que é a Clara Costa. Um beijinho, Clara. Obrigada por teres dado uma sugestão de vídeo, que eu gostei imenso, claro, adoro quando as pessoas me dão sugestões de vídeo. Eu sei pessoal que vocês gostam de ver direitos lá na minha página de Facebook, mas a gente também tem que dar, quer dizer, temos que dar também possibilidade ao YouTube, porque se eu tenho um canal eu também gosto de partilhar aqui no YouTube. Pronto. Então é assim, ela pediu-me para fazer um vídeo. Como ela vai a um casamento, se não me engano, um casamento ou um batizado, acho que é sim qualquer coisa. Deixem-me só ver. Sim, ela vai a um casamento. Desculpem, estava só a ver a mensagem. Ela vai a um casamento e pronto, e como é uma pessoa que se calhar, para não estar a contratar uma maquilhadora, tipo eu e as minhas colegas, para fazerem casa, mas que quer fazer uma coisa que não seja muito difícil e que fique bem e que fique bonito. Pronto. Eu hoje decidi trazer isso, um look para vocês irem a um evento, um casamento, um batizado, mas que não seja difícil para vocês fazerem em casa e louvarem a um casamento. Pronto. Eu preparei assim, o cabelo assim, uma coisa mais arranjadinha e uma roupa assim mais adequada para o vídeo. Mas eu espero que vocês gostem e então vamos começar. Ao longo do vídeo eu vou falando, pela primeira vez, acho que é pela primeira vez que vou falar, a não ser os Get Ready With Me, mas pronto, eu vou falar e vou vos dizer mais ou menos o que eu uso, que é para também a Clara e muitos de vocês que eu sei, e muitas de vocês que eu sei que vocês gostam e de saber, ficarem a saber como fazer os passos todos. Vamos, então? Continuem a assistir. Aumentei a câmera para vocês verem tudo. Pronto. Eu vou começar por um primer. É importante quem vai ao casamento usar, mesmo para o vosso dia de trabalho, se vocês puderem, terem um primer. Não precisa de ser um primer caro, primer primário, como vocês quiserem chamar. Não precisa de ser um primer caro, nem nada do género. Eu vou usar o da Guerlain, que tem partículas em dourado. Já falei, desculpem. Eu já falei muito deste primer, porque eu gosto muito, principalmente de papel seca. A minha é muito seca. E ele funciona lindamente e deixa mesmo umas partículas muito interessantes na pele e é excelente. Pronto. Mas não precisa de ser um primer caro, ok? Vocês usam um primer que vocês tiverem em casa, porque isto vai fazer com que dure a maquilhagem e ajuda também a tapar os vossos pós. Pronto. Como vocês podem reparar, eu estou a começar pela minha pele, primeiro. Normalmente costumo começar pelos olhos, que eu sempre gosto de começar pelos olhos. Mas esta vez, como a maquilhagem é muito mais simples e até elegante, posso dizer assim, não preciso estar a fazer os olhos primeiro, por isso vou fazer a pele primeiro. Depois, vou passar por a base. Vocês já sabem que é uma das bases minhas favoritas, é a Dior Forever. Vocês usam a base que vocês sentirem-se mais confortáveis e a base que vocês usam para o vosso dia-a-dia. Não precisa de ser nada específico. Mas se tiverem uma base assim com mais cobertura, com certeza irá ser melhor para estes dias mais bonitos e elegantes de ciro. Pronto. Vou usar com a minha Beauty Blender. Vocês podem usar um pincel ou a Beauty Blender, como vocês pretenderem. Pronto. 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 Vou aproveitar este vídeo para testar alguns produtinhos novos, nada de muito exagerante, nada de muito exagerado, mas vou começar por testar o Too Faced, a Born This Way, dois querem que seja a minha cor, como corretora, já me esqueci de dizer, a embalagem é deste género, e vou testá-lo, porque eu ainda não tinha testado e vou aproveitar e já que estou aqui com o Manuas, faço uma review sobre ele. O aplicador é deste género e pronto, e vou testá-lo. Tchau, 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 tchau. O que é que eu tenho a dizer deste corretor? Bem, ele tem uma cobertura muito, muito nice, acho que consegue ter uma cobertura bem melhor do que os Naked, e passa extremamente, lindamente bem, para já não tenho o que dizer sobre ele. O próximo, vou selar isto com pó, e o pó que eu vou usar também é novo, mas eu já testei em direto, que é o da Chanel, este aqui o Powder, Powder, Podur, Universal Libre, é um pó translúcido da Chanel, e ele é tão, 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 tão nice, desculpa, eu tinha que dizer isto, mas ela é muito nice e eu gosto muito dele, acho que ele trabalha lindamente, mas vocês podem usar o pó que vocês entenderem, e o que estiverem em casa podem utilizar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Ou até mesmo um que tenha, assim, dourado ou um barco. Bem, reparei agora que a minha câmera não estava a gravar e não sei em que momento é que parou, só realmente vou ver quando eu for a ir fazer edição. Ok, mas deixem-me só fazer um refresh. Pronto, eu usei, como vos disse, uma sombra em creme, coloquei uma sombra em pó para selar o creme. Vocês podem deixar a sombra em creme assim, não há problema. Se for uma boa sombra em creme, com certeza vai durar o dia todo, com o primer e tudo, com certeza vai durar tudo. Depois, finalizei com esta sombrinha aqui, da Ciceido, não é Ciceido, não é Ciceido, é Cicely, acho que é Cicely, qualquer coisa assim. E se chama-se Amber, é muito giro, é um golden muito bonito. Depois, para definir o meu côncavo, usei este que eu tenho aqui e debaixo da linha d'água, usei o mais escurinho e o outro mais clarinho para fazer o esfumado debaixo, mesmo levezinho, nada de especial. Agora, com a paleta iluminadora, que a gente usou para iluminar, vou usar este tão assim, mais amarelinho, para iluminar abaixo da sobrancelha. Agora, com a sombra, outra sombra em creme, vou iluminar o meu canto e... Então, e vou usar um douradinho, muito bonito, da Maybelline também. Pego um pincel assim, bem pequeninito, e vou iluminar aqui com este dourado. E fica muito bom. Agora... Agora, não podia faltar um lápiz preto para a minha linha d'água. Este aqui é da Sephora e é a prova d'água. Se for à prova d'água, melhor ainda. Com certeza, eu vos vai adorar muito mais, principalmente se vocês chorarem nos casamentos. Essas coisas todas que acontecem. E vou pegar a minha esponjinha, para não ter que tocar na pele, diretamente. E agora, neste look, se vocês quiserem finalizar isto, colocam uma máscara de botanas e estão ótimas na cara, no rosto. Eu, aqui neste look, por acaso, vou utilizar umas pestanas, bem levezinhas. Vou utilizar estas aqui da Elur. E são mesmo pequeninas e tudo. É só mesmo para dar um toquezinho final. Se vocês quiserem usar, usem, porque fica sempre elegante e devido a um toque final ao look. Se vocês quiserem saber como colocar pestanas, eu tenho um vídeo, como podem fazer, para quem ainda não viu. Procure aqui no meu canal, com certeza vai encontrar. E de certeza que, pronto, que vai saber como fazer isso. Não vale a pena vos mostrar agora na câmera, por isso, esperem por mim. Pronto, já coloquei as pestanas, como podem ver. Elas são mesmo levezinhas e são pequeninas e dá super jeito. Já coloquei a máscara pestanas. Eu usei a Clinique Height Impact Masker. É qualquer coisa. É preta. Por acaso, gosto muito dela, mas eu gosto que ela não é à prova d'água. Quando estes casos, eu aconselho-vos a usar máscaras à prova d'água, pois vai-vos durar muito mais tempo. Principalmente quem tem olhos mais sensíveis e chora mais. Vai-vos durar muito mais tempo. Agora, em termos de batom, vocês aqui, o batom, vocês escolhem aquele batom que vocês gostarem mais, se gostarem de nudes, se gostarem de rosas, se gostarem de vermelhos ou coisas até mais escuras. Vai ficar sempre bem, principalmente os escuros, vai ficar super lindo. Porque é um look não muito pesado e levezinho. E eu tenho a certeza que vocês vão gostar na mesma. No entanto, o batom é das coisas que menos dura. Como devem compreender. Por isso, quem não for contratar uma maquilhadora, que use, cante sempre com o seu batom. E para fazer os seus retoques, essas coisas que, pronto. Eu neste look, neste look, vou usar, pronto. Eu neste look vou usar este tom assim, cor de vinho. Porque eu gosto de cores escuras. Mas lá está, vocês usam a cor que vocês sentirem-se melhor. E usam a cor que acharem que fica melhor. Por isso, estejam à vontade em termos de batom. Ok? E aí Vamos lá. Vamos lá. Aqui está o look final, pessoal. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Vocês estão a ver o que chamam mais aqui. É a boca, claro. Mas... Desculpem. Ok, um momento. Continuando. Continuando. Eu espero realmente que vocês tenham gostado deste look. Eu espero, claro, que tenha ajudado neste look que eu achei que é fácil de fazer. Não tem nada a saber. Mas se tivessem alguma dúvida, mande-me mensagem. Já estás à vontade para me mandar mensagem e falar comigo à vontade. Eu espero que tenha ajudado muitas meninas que também possam ter essa dificuldade em não saber fazer nada em especial. De resto, eu espero que gostem. Eu gostei de chamar mais a boca, que eu adoro fazer lábios mais carregados. Claramente podem usar este look com uns nudes, uns rosas e vai ficar lindíssimo, com certeza. Não precisam de ir pelos lados mais escuros. Tejam à vontade. Eu não consegui-vos dizer o batom, mas o batom é o número 54. Para quem quiser saber, é da Yves Solorra. E mais uma coisita. Pronto. Tirando a paleta da Sleek, foi na Maquilália, se vocês quiserem saber. Eu comprei tudo o que eu usei e eu compro. Tirando o pincel da MAC. Mas tudo o que eu compro e vocês já sabem. É na Sephora do Norte Shopping. Eu aconselho muito vocês em irem lá, porque elas são excelentes. E devem fazer compras lá, quem quiser. E tenho certeza que vão ser bem atendidas. E para terminar, eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez. E vejo-vos no meu próximo vídeo. E se tiverem ideias de vídeos que queiram ver, comentam aqui nos comentários. Se tiverem alguma dúvida em relação ao produto, digam-me. E mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem desse lado. E por me apoiarem e por tudo e mais alguma coisa. Se precisarem de saber orçamentos, para casamentos ou para o próximo ano. Estejam à vontade de me mandar mensagem pelo Facebook ou e-mail. Andréanevesmaquilhadora.com E acho que não é nada. Obrigada e gosto muito de vocês. E um beijinho muito grande. Não se esqueçam de subscrever, likear e essas coisas todas. Tchau, pessoal. Mua!